Ó, sabe o que isso aqui? Vasco. Mas não estamos hoje aqui pra falar sobre o Vascudo. Estamos aqui pra falar sobre mais uma carta que virou uma obsessão pra mim, amigos. Se trata de Eusébio 99. Ele tá circulando por aí no Ultimate Team, no Draft, e eu já enfrentei adversários com Eusébio 99. Então, eu quero ele. E vocês? Já deixam likezinho. Já começamos com os capitães. E, cara, a gente tá se despedindo do FC24. Vocês estão ligados, né? Então, provavelmente, a gente tem aqui um dos últimos drafts do FC24, antes de entrar no FC25. Então, vamos lá. Por enquanto, a gente tem um início tímido aqui. Um início não muito agradável. Um início triste. Essa é a verdade. Um início horrível. Num jogo que a gente tá no final. O Socos de Aérea agora deu uma parecidinha aqui pra dar uma melhoradinha, né? Ó, Zico 92. Opa! Me traz o Sócrates aí com a sua faixinha maravilhosa. Todo mundo fica feliz. Isso. Opa! Tem um... Aqui foi bom. Aqui foi bom. Scott, canadense. E temos o Martinez, que também é muito bom jogador. Caramba, hein, velho? A Scott joga de meio campo central. Ó, a parada da Scott é o seguinte. Ela perde no ritmo, perde na finalização, ganha no passe, perde na condução, perde na defesa e perde no físico. Então, eu vou com o Martinez, apesar de não ter testado ela. Já apareceu duas vezes pra mim. Se não me engano, eu acabei não escolhendo ela porque apareceram opções melhores. Tá. Coffee ali também foi interessante. Ferdinand. Não é a melhor das cartas, mas tá valendo. Tá valendo. O outro zagueiro, vamos de... Uuuuuh... Renard. A Renard aqui, ó, olhando de lado assim, ó. Tum! Só pra fuzilar de cabeça porque ela é uma cabeceadora braba, ok? Essa 98, o Renard, eu não tinha conseguido ela ainda não, tá? Cinco de perna ruim. Ela joga de volante também. Interessante isso. Ela tem um ritmo bom. A defesa dela é cravada em 99 e o físico é 96. Ela é uma monstra. E aí, se liga, ó. Falei que ela é uma cabeceadora monstra porque ela tem disputa aérea. E ela tem antecipação e cercar, além de passe longo. Baita zagueira, hein? Imagina pegar ela e o Lúcio 99? Vai ficar uma zaga monstra. Lateral direito, eu não vou pegar aqui o Zanetti não. Vamos de lá o drapezinho. E no gol, fechamos com a Murphy, que tem aparecido bastante em 97. Tá. Até que deu uma melhorada esse draft. Começou mais ou menos ruim, na verdade. Aí deu uma melhorada. Donnarumma. A gente precisa de um lateral esquerdo e um lateral direito. Será que a gente tem a sorte? Não é o melhor lizar azul, mas a gente consegue entrosamento com isso aqui. Já tá valendo. Poderia vir um Frimpong 99 também, né? Opa. Ô, Carlos Alberto. Sempre é bem-vindo. Não é a melhor carta dele. Beleza, mas é muito boa. E aí, a gente bota aqui, ó. Já dá uma melhoradinha lá. Seguimos. Será que o Zeb99 vai aparecer? Já até desisti do Ney, né? O Ney, meu Deus. O Ney... Sonho. Só sonho. Nossa Senhora. De Marco 96. Poderia botar na esquerda. Mas tem um Tio Ameni 96 com 4 Playstyle Plus. Bom, vai ter que ser ele. Joga na zaga, inclusive, tá? E aí, mano, a nossa Koffey vai de arrasta pro banco. Vai lá esquentar um banquinho. Até que tá um draft interessante. Será que a gente tem sorte de conseguir uns meio campo ofensivo brabo, tipo o Sócrates? Mais zagueiro. É o draft da zaga, né? Não tem jeito. Ó, Felipe Anderson do Palmeiras. Mas vamos de nesta aqui. Opa, opa, ó. Lancao Zé, hein? Uh, Rafinha, cara. Bom, eu vou pegar o Rafinha, apesar de ele não encaixar nessa tática. Gabriel. Messi, Messi. Messi ajuda. Ele joga de meio campo ofensivo, 97. 97. Ó, toma. Precisava de um meio campo ofensivo brabo que nem o Messi. Cara, o Eusébio não vai aparecer, eu acho, hein? Cruzar. Pô, joga de ataque meio campo ofensivo. Também tá legal. Pô, manda o Eusébio pra gente só pra eu testar o negócio. Kanté! Que isso? E ainda veio a queda, né? Com um sorrisinho bonitinho ali, cara. Pô, é esse Kanté. Mano... Cara, é o draft dos volantes. Rapaz do céu. Mano, se aparece o Eusébio agora eu ia ficar maluco. Ah, não veio, pô. Não veio. Pior que é um timaço. Pior que é um timaço. Timaço. Absurdo, absurdo. Cara, o Kanté vai ser titular, tá? Ele ganha em tudo. Ele só perde no físico pro Martínez e empata na condução. O resto ele ganha em tudo. E olhando o playstyle plus dos dois, até que são parecidos, tá? Tem energia, os dois. Eles têm ali também o xerife. Aí depois o Kanté tem antecipação. É o interceptação, na verdade. E veloz. Então, vamos de Kanté aqui. Agora, o único negócio aqui que não ficou legal, né, mano? É o nosso meio campo aqui. Poderia ter melhorado. Vou deixar aqui o Sócrates mais centralizado. Deixa o Messi na direita, o Trozar mais pela esquerda e o Socrates já era na frente. Temos o Rafinha, né? Não encaixa nessa tática, mas o Rafinha é bom, cara. Numa dessa a gente usa ele mesmo fora de posição. Vou testar o time porque tem cartas aqui impressionantes. Principalmente a Renato. Não testei ela ainda. 98. Então a gente vai pro jogo. Vamos pro jogo de boinha. Esse treinador aqui me deu mais entrosamento. Nós temos o nosso resumão aí absurdo, cara. O resumo do draft aí tá absurdo, tá? Agora, uma coisa que eu posso fazer pra melhorar ainda mais o time, né, que eu não me dei conta, é... Fazer o seguinte. Traz o Chormeni pra zaga. Tira o Ferdinand. E vamos de Martínez de volante. Vamos ver se vai encaixar. Qualquer coisa, o Ferdinand volta aí pra zaga do time. Esse é o time do nosso aniversário. Ok. Vamos lá, hein. Começou a partida aqui. Já comecinho aqui, ó. Já tocando o sofo, já era. Vai ter cruzado. Aí. Ó, olha o espaço aqui, ó. Passou. Agora, faz. Vamos ver. O sofo já era. Caramba, mano. O sofo já era e tá cego. Ih, rapaz. Ele se livrou com o Benzema, hein. Boa, Murph. Ah, tomei gol que eu tô resolvendo coisa aqui. Tava mandando um áudio aqui aí, né, atrapalhou. Não pude não mandar o áudio. Ai, agora eu posso voltar a jogar. Vou tomar gol de novo, mano. Tô resolvendo coisa aqui enquanto eu gravo. Mas vamos recuperar. Desarme no ataque, atenção. Nossa senhora. Quase matou o Messi. Será que vai? Tá impedido não, hein. Boa. Só na categoria. Só na categoria. Um a um. Agora vamos. Agora vamos. Ó, a Renata já mostrou o que é que manda aqui, mas já tocou errado, né. Boa. Bola nossa ainda. Boa jogada. Aí, ó. Agora a gente conseguiu escapar bem. Troçar. Nossa, defesaça agora, hein. Vambora, vambora. Ah, o Solskjaer tá muito mal na partida. Ele perdeu o gol feito. Não tá ganhando a velocidade. Virou bem, hein. Ah. Bola nossa. Não. Sócrates. Sócrates. Ai, pegou na perna do Messi, mano. E ele conseguiu ficar com a bola. Doutor na frente. Nossa, vamos tomar o gol. Caramba, velho. Todos já eram. Vai ter que ir de arrasta, mano. Ele não tá bem. A gente poderia estar ganhando esse jogo. Ele perdeu dois gols na cara ali, absurdos. Não. 3x1. Peraí, gente. Vou ter que me ajeitar aqui. Na cadeira. Pronto. Agora vai. Botei o Rafinha aqui no ataque. Vamos ver se o Rafinha vai... Mesmo em posição que não é a dele. Se ele vai brilhar. Não foi o cara... Aí, ó. Aí, ó. Já fez mais que o... Aí tocou errado. Aí, ó. Já recuperou. Boa. Ah, velho. Não é meu dia, hein. Sem comentários. Agora. Caramba, é muito gol perdido, velho. É muito gol perdido. Agora. Vamos. Vamos atrás. Vamos atrás do empate. 4x2. Vai que dá tempo. Vai que dá tempo. Trossar. Ó, o Messi. 4x3. 4x3. A gente vai em busca desse empate. Tô falando. Desvio. Arremesso. Ó, saiu o goleiro. Vamos. 4x4. 4x4. Empatando, eu falei. Tava alguma coisa errada, mano. Não era pra gente estar tomando de 4 do cara aí, velho. Na moral. Messi. Qual o Kanté? Ai, ai, ai. Quase o Kanté faz. Boa. Ah, pegou a zaga dele. Ah, essa bola não podia passar. Kanté chegou no carrinho. Até a última gota de suor, eles acreditam. Cara, que isso. Se Benzema, hein, mano. Ganhou todo mundo. E olha que não é o Benzema melhor de todos. É o 93, acho. O Finha tá jogando muito. Confirma. Acréscimos. Dois minutos. Ai, a bola ia passar. O zagueiro dele tirou. Bola pra Raul Jiménez. Ah, mano. Para. Nossa senhora. Marcação alta. Recupera a posse de bola no ataque. Tem a bola cabaviga. Uma prorrogação, cara. Prorrogação, hein. Vai, Sócrates. Ai, perdeu do Jiménez, Sócrates. Boa, Martínez. Aí, boa bola. Não foi tão boa a bola. Mais um gol. Toma. Vai lá pegar. Vai. 5 a 4. Olha o Sócrates. Toma, mais um. Rafinha que entrou bem demais. 6 a 4. Viramos e abriu uma vantagem excelente. Desarme preciso. Na bola. Boa jogada. Marcação, Sócrates. Boa enfiada. O Messi. No capricho. No capricho com calma. 7 a 4. O jogo estava 4 a 1. Só para vocês terem uma ideia, que virada sensacional. Ihhh. Correu, amigos. Correu. Ele foi embora. Cara, que virada espetacular, hein. Mano, 16 finalizações contra 9. Talvez a gente estava melhor. Eu estava desatento no primeiro tempo. Tive até aquele momento que me atrapalhei aqui, porque eu estava mandando áudio. Enfim. Mas viramos. E eu vou montar mais um time rapidinho. Vem comigo. A tentativa número 2. Vamos pegar 4-3-3. E olha, já temos o Donovan aqui na esquerda. Interessantinho, hein. 4-3-3. Defensiva. Dá para nos trazer uma solidez defensiva. Fernando Torres, Donovan. O início é bem promissor. Que isso. Um trio aqui. Interessante. E o Cole. Esse Cole, não sei se eu já testei, hein. Vocês que têm a memória melhor que a minha, porque eu estou ficando velho, podem me lembrar nos comentários. Cole, Donovan e Fernando Torres. Fernando Torres, sim, já tirei várias vezes. Esse Donovan, acho que... Espera aí. Rapaz, o negócio está bonito. Lorente. Joameny. Será que 4-3-3... Nossa, bugou tudo a minha cabeça. Será que 4-3-3 defensiva é a nova tática do momento? Álvares. Ok. Tá bom. Tá tudo bom por enquanto. Tô gostando. Parece. Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui? Aí a gente cai um pouco na real. Mas veio um Smalling com 3 playstyle plus. Não é de se jogar fora. E aí na direita, a Ona. Pô, a Ona é da hora. Ela tem uma cartinha foots que é boa demais, mas beleza. E na esquerda... Eu acho que a gente vai bater recorde de foots total. Já tem 4 aqui. 5 com o Icon. Vander Sarzinho só pra dar aquela, né? Beleza. Mano, o negócio tá bom. O time titular já está bom. 95 de classificação. Quase o máximo em entrosamento. Bons jogadores. Olha, estou chocado. Será que vem o Eusebio 99 por aí? Ou o banco de reserva vai ser uma vergonha? Não vai vir ninguém? Começou mal no goleiro. Ó, aqui vamos com o Blankz. Não vou pegar o Blank. Vou pegar o Trippier, porque o Blank tem uma cartinha excelente. Melhor que essa. E vai que aparece. Aí vem uma zagueira 93. Vai pegar a vaga do nosso Smalling. E fechamos ali o entrosamento. Aqui não foi nada bom. Bom, o banco por enquanto tá mais ou menos. Ó, não tá entregando nada, na verdade, hein? Só a zagueirinha ali que foi a melhor carta do momento. E agora a gente tem o Lineker. Vai ser ele. Apesar de, né? Não vamos pegar. Não vai pro jogo. Ufff! Rapaz do céu! Essa jogadora eu nunca tirei. O Damp 197 eu acho que já. Só que... Olha como é que são as coisas, né? O Lorente, ele pode ser lateral direito. Ponta direita. Ele tá ali no meio do campo central, ó. E aí, o que a gente pode fazer também aqui, olhando. Se eu pegar o Dempsey, ele vai ser ponto esquerda. O problema é que o Donovan é ponto esquerda. O que eu posso fazer é... Talvez pegar essa jogadora, botar o Lorente na direita e trazer ela pro meio do campo central. Ela é um pouquinho pior. Tem um KC também que é bom pra caramba, né? Mas vamos com ela então. Aí, Dempsey, foi mal. Segura a onda aí. Foi mal, cara. Foi por eliminação mesmo. Se bem que a onda também é monstra, né? Enfim. Enfim. Parei isso aqui, ó. Ó, que doideira, hein? Que doideira que ficou isso aqui. Ficou ótimo. Ficou ótimo. É o recorde total de futs, esse segundo draft aqui. Mano, o Saksmaximan já vai pegar a vaga lá do Donovan. É, eu acho que o Donovan não vai mandar, infelizmente, o nosso grande Eusebio 99. Porque, mano, esse time tá absurdo. Quê? Meu Deus do céu. Que time é esse, mano? Saka ou Frimpong? Cara, vai ter que ser o Saka. Quer dizer, vai ter que ser o Frimpong. Ô, Saka. É que é o 99, né? Mano. Vamos de Frimpong. E aí, quem vai perder a vaga é o Cole, tá? O Cole vai pro banco, porque o Frimpong vem pra lateral. Que doideira. Que doideira de time, velho. E ó, tem mais. Tem o Lukaku aqui, né? Só pra dar aquela graça no time. Lukakão. É, não veio quem eu queria, mas 4-3-3 defensivo definitivamente está no nosso radar. Nesse finalzinho de draft do UFC 24. Cara, que time massa, hein? Poderia ter batido 96 aí, hein? Mas o time ficou um absurdo. Vamos pegar aqui o treinador. A gente tá com o máximo de trozamento. Nem preciso me preocupar com o treinador. Cara, que time absurdo, velho. Na moral mesmo, hein? E vamos pro jogo. Detalhe. 8 foots. Contando com o Icon do Bares. 8 foots. Foi o recorde total de foots. O meu time do nosso brother aí, Peter Cech, bem. Começou bem. Tem ali o Inhaki Williams. De balinha, foots. Bom. Tem o Ribeirinho também. O Cruyff. Timasso. Uniforme do Sampa, cara. Uniforme do São Paulo. Vai ser um jogaço. Essa partida vai ser legal. Aí o Fulim Pong já não deixou. Ah, não. Aí. Ah, não. Ah, cara. É pra gente tomar, gente. Nossa. É pra gente tomar. Gol. Foi se desenhando pra gente tomar o gol. O Fulim Pong ganhou na cabeça aí depois dele perder o bizarramente. O goleiro faz o milagre e a bola fica pra ele fazer o gol. É impressionante, né? Ah, nossa senhora. Voltou pra ele de novo. Que isso, cara? Tá com o Ima na bola, no teu pé, mano? Recebe o último terço do campo. Pelo amor de Deus. Ai, o Van der Sarre tá... Mano, o Van der Sarre tá bugado já. Já deu pra ver. Ele mais uma vez ali ia errar. Agora eu tentei passar por cima do carro desaberto, né? E ele vai. Tá de cruzado. E gol, goleiro. Faz o gol. Bora. 1x1. 1x1. Ó o Ninho Torres. Nossa. Agora ele jogou o fim do futebol. O fim. Elevando ali, passando com muita qualidade técnica que virou. Nossa. Ó o chute que o Dybala acertou, mano. Holy chute. Tudo bem. Uma cartinha pelona dessa, né? Não dá pra dar um espaço pra chutar. Ó o Dybalinha de novo. Chutar. Boa. Foi jogado do time. Embora. Usou. Ai, ai, ai. Foi jogado. Vai, 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 Maxman. Vai, Maxman. Não ganhei no Cafu, não. Ô, louco. Uma laça. Agora perdeu de graça, hein? Uma laça ali. Agora foi mal demais. Agora vai. Ó o Fernando Torres. Ó o Fernando Torres. Fernando Torres. É o Ninho Torres. Golaço. Chegada. Ah, que que foi isso? Mano, ela errou o chute, cara. Ah, mano. Qual é? Não pode perder gol assim, velho. Um jogo difícil. Olha lá, ó. Tá ali. Cara, inacreditável. Ela errou o chute, a jogadora ali, mano. Vambora. Vai embora. Aí. Boa. Boa. Agora sem perder o gol. 4x2. Ó. Ó. Tomão. Tomão. Nossa, passou como quis ali, hein? No meio da zaga. 4x3. A gente deixa o cara vivo no jogo de novo. Boa. Boa. Vamos. 5x3. O perde ganha o safado ali, mano. Ó o jogado. Domina, tá na... Ai, não podia errar o passe. É a bola, barulho. Aí o gol. Caramba, quase, quase. Olha o gol. Um. Gol. 6, 6. Golaços. Ih, pediu a conta e foi embora. Tá maluco. 6x3. Que isso, mano. Golaço, hein? Bom, vamos terminar por aqui, então. Montamos dois times. Um com recorde de futs. Foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Ainda quero o Eusebio nessa reta final. De UFC 24. Neymar já esqueci, cara. Infelizmente vai ser um negócio que eu vou carregar pra minha vida inteira. Eu vou ter lá meus 70 anos. Vou lembrar. Eu nunca consegui o Neymar 99 no UFC 24. Música. Música.